Quando nós falamos em diagnóstico de transmissão automática, nós temos que lembrar do sistema como um todo. Então, uma transmissão automática, ela na verdade é um sistema muito complexo, que depende de uma energia elétrica que vem da bateria, que depende de um sistema de carga como um alternador, por exemplo, depende de um sistema de arrefecimento, como os trocadores de calor, que são peças responsáveis por reduzir a temperatura de trabalho da transmissão, então o técnico, quando for trabalhar com uma transmissão automática, ele tem que lembrar da causa e do efeito. Então, muitas vezes nós observamos no mercado de trabalho, os reparadores focados no efeito, a peça que danificou, e não muitas vezes na causa. Então, eu estou aqui hoje para lembrá-los sobre a importância da qualidade de um fluido de uma transmissão automática, a importância de você analisar esse fluido como um todo, lembrando que todo esse fluido, ele é refrigerado, ele é arrefecido pelo trocador de calor ou pelo radiador do veículo. Como que está o sistema de arrefecimento desse carro? Por exemplo, estou fazendo um reparo de uma transmissão automática, onde eu encontrei um corpo de válvulas com defeito, então eu vou trocar o corpo de válvulas. Então, no momento que eu estou substituindo essa peça, eu devo, inclusive, analisar o que ocasionou o problema nela. Então, um dos problemas bastante comuns em corpo de válvulas é a qualidade do fluido, é a alta temperatura, é o torque de aperto excessivo, ou muitas vezes o torque de aperto irregular, com torques diferentes nas suas superfícies. Como é uma peça de um alumínio frágil, ela acaba tendo um empenamento com muita facilidade. Então, no dia a dia, quando eu estou trabalhando com reparo de transmissão automática, eu devo sempre lembrar de todos esses detalhes. E uma dica que eu dou é, sempre que você for trabalhar com um reparo completo de uma transmissão e observar um acúmulo de impurezas sólidas na transmissão, que nós chamamos normalmente de limalhas, limalhas de ferro, de bronze, de alumínio, aquela contaminação excessiva numa transmissão, eu devo lembrar que o trocador de calor, que é uma peça extremamente sensível a essas partículas, porque nós podemos observar que na abertura dessa peça, eu tenho com muita facilidade um entupimento devido a esses fragmentos, que estão dispersos na transmissão, e posso estar comprometendo todo o trabalho que está sendo realizado, porque muitas vezes esqueci de fazer a substituição do trocador de calor. Então, você técnico reparador que está aí se destacando no mercado com essa atividade, deve sempre lembrar do trocador de calor. Como que está a eficiência térmica dessa peça? Andando com esse carro, será que eu estou tendo uma eficiência legal? Será que o sistema de arrefecimento desse carro está em ordem? Então, não esqueça que válvula termostática, bomba d'água, radiador, tampa de reservatório, normalmente, em 99% dos casos dessas tampas, elas têm uma válvula de controle de pressão, uma válvula de alívio. Então, como que está o sistema como um todo? Ou será que eu estou preocupado em trocar apenas a peça que está com defeito? Os reparadores com mais experiência no mercado, já estão acostumados, por exemplo, a trocar gargalo de conversor de torque, porque fundiu a bucha da bomba de óleo. E nós sabemos que a origem desse problema está aqui, no trocador de calor. É essa peça que muitas vezes acaba ficando saturada de partículas sólidas, reduzindo assim a troca térmica, então a temperatura da transmissão vai lá em cima, ocorre a dilatação térmica lá na bomba de óleo próxima ao conversor, o colo do conversor também acaba dilatando, e aí eu tenho a bucha da bomba de óleo comprometida. Então, os reparadores muitas vezes tiram o conversor, reparam o conversor, reparam a bomba de óleo, e em alguns meses, dois, três meses, ou às vezes até no próprio teste com o veículo na rua, já tem o problema novamente. E o defeito está sendo originado por uma falta de troca térmica no trocador de calor. Ou seja, é fundamental, é necessário a substituição dessa peça. Então, você reparador que está aí nesse universo da transmissão automática, sempre deve ter uma visão macro do sistema. Nós sabemos que itens externos à transmissão pode comprometer o teu trabalho, o teu serviço, e claro, isso é prejuízo para nós. Então, a dica de hoje é lembrar do controle de temperatura da transmissão. Sempre que possível, analise o controle de temperatura, analise o sistema de arrefecimento, partículas sólidas na transmissão, já pode de cara condenar essa peça, esse trocador de calor, e pôr um novo, porque ele com certeza vai estar comprometido, e você manualmente não vai conseguir fazer uma limpeza nele, e caso a gente abra esse trocador de calor, você compromete a peça, né? Abrir ela já era, danifica. Então, devemos sempre lembrar que uma transmissão automática, ela foi feita para ter uma longa durabilidade. Reconhecemos erros de projeto, mas também devemos entender que a grande maioria dos defeitos é erro de manutenção, é erro de utilização, é falta de cuidado com as manutenções preventivas. Então, um corpo de válvula, um conversor de torque, uma bomba de óleo, pode sim estar sendo danificado por um simples trocador de calor. Então, vamos cuidar da temperatura da transmissão. Essa é a dica de hoje.